Lindo, aqui é o Antônio, criador do canal Maromba na Garage, pra quem ainda não conhece ainda O vídeo de hoje foi uma sugestão do inscrito aqui no canal, o Thiago Calistenia Eu vou até deixar na descrição, vou deixar o link do canal dele Cara, gente boa pra caramba Aí ele deu uma ideia pra gente fazer um campeonato aí, um circuitozinho, né? Circuitozinho de movimento da calistenia Até eu convidei ele pra fazer um vídeo, explicando direitinho como são as regras, como que é feito o campeonato Tá? Mas antes da gente ver o vídeo do Thiago aí, explicando tudo como vai ser Vou pedir a vocês que não for inscrito no canal ainda, pra se inscrever Deixar aquele joinha pra fortalecer cada vez mais, tá? E Deus abençoe a você que já tá inscrito, tá? Deus abençoe sempre, abençoe do coração mesmo Olá pessoal, Thiago aqui falando Hoje eu vou tá fazendo um vídeo aí, demonstrando O circuito que vai ser realizado aí no campeonato Maromba na Garage Vai tá iniciando aí com 5 Moscow Up 30 barras 30 agachamento 30 flexões E 30 dips No menor tempo possível aí, quem fizer em menos tempo ganha Lembrando que você pode tá utilizando o Muscle Up de 3 formas aí O da calistenia, do crossfit ou da ginástica olímpica O que for mais fácil pros senhores aí E vamos que vamos Vamos participar aí Vai ser legal Tamo junto Só lembrando aí pessoal Pode ser feito de 1 a 1 Se você não conseguir fazer consequente Você pode fazer 1, soltar a barra e fazer novamente Aí dessa forma aí do crossfit Como os senhores podem ver E lembrando aí pessoal Em todos os exercícios Você não precisa fazer ele consequente Você pode fazer, pausar Só que a ideia é fazer no menor tempo aí Pra ver quem ganha aí Mas pode fazer, pausar, dar uma respirada Tomar um gole d'água E vamos que vamos pessoal Tamo junto aí Bora treinar Lembrando aí que o agachamento Ele tem que tirar o pé do chão A flexão de braço aí Como os senhores vêm Não precisa encostar o peito no chão É 90 graus O dips a mesma coisa aí 90 graus E vamos que vamos pessoal Bora treinar Fazer o melhor aí Tamo junto Vocês viram aí né O Thiago falou que pode pausar Mas não é pra pausar o vídeo não Na hora que tá filmando não Ele falou que pausar Você tomar um descanso Tomar um fogo E começar de novo Certo? Vale aquele que terminar Em menor tempo Tá? Boa sorte a todos Espero que bastante gente participe aí Tchau